Fala galerinha, bom demais! O meu nome é Roberto Jurema, esse aqui é o canal Tazu e hoje estamos na maior feira de arguilha da América Latina, gente. Estamos na Expo Ruka, em São Paulo, mais precisamente em... Qual é o nome desse lugar? São Bernardo do Campo, no Estância Alto da Serra, lembrei o nome do local. Hoje é o dia de lojista, então hoje quem pode estar aqui são canais, algumas marcas ligadas ao mundo do arguilha, pessoas focadas em investir no mundo do arguilha ou que querem entrar no mercado. Então estamos com todos os estandes montados, na verdade alguns ainda estão finalizando os últimos detalhes, para amanhã está 100%. Vamos mostrar tudo para vocês, vamos mostrar todos os estandes. Então fiquem ligados porque o canal Tazu está na maior feira de arguilha da América Latina. Então bora nessa! Bom, fazendo uma breve introdução do que é a Expo Ruka, né? Você que caiu de paraquedas nesse vídeo ou nunca teve contato com nenhum evento de arguilha. No Brasil inteiro nós temos diversos eventos de arguilha, a maioria deles tem esse formato de feira. Aqui as marcas vão trazer as maiores novidades, tudo que tem por vir no ano inteiro, né? A gente está no começo do ano, então as marcas vão mostrar tudo o que eles prometem para a gente durante o ano inteiro. Então tanto de produtos que você já pode comprar aqui, que é novidade, tanto de produtos conceitos que podem vir a serem lançados no mercado aí nos próximos meses, no ano. As marcas trazem algumas coisas também para o público, dá o feedback para o público ver, para eles entenderem realmente o que o público gosta. Esse primeiro dia, a feira é dividida em três dias. Os dois primeiros dias são dias reservados para lojistas e público relacionado realmente com o arguilha, um público que já está inserido no mercado. Eles liberaram então para canais de arguilha e também para lojistas com CNPJ, tanto tabacarias, lounges, marcas, marcas ligadas ao mundo do arguilha, marcas que querem investir no mundo do arguilha. Então tem bastante coisa, a gente vai mostrar tudo para vocês. Então fiquem ligados aí no vídeo e aproveitem bastante, valeu? Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Hoje a gente teve também a Ruka Battle. A Ruka Battle é uma competição de arguilhe, então tem várias edições. Aqui na Expo Ruka acontece a edição Brasil e é uma batalha onde pessoas levam seus arguilhes, tem jurados e jurados avaliam os arguilhes. Como assim eles avaliam o arguilhe? O que eles avaliam no arguilhe? Eles avaliam tanto a montagem do Roche, o mix, a essência que você está usando, o sabor, a fumaça, tudo, tanto também o NARC que você montou. Então as pessoas montam NARCs, fazem o próprio NARC de madeira, de materiais diferenciados. Vocês estão vendo alguns aí, teve um tanque, teve uma casinha de pássaro, teve uns bagulho muito louco. É uma competição que a sede fica lá na Rússia, então é uma competição muito irada. Todo mundo pode se inscrever, você escreve o seu time, você vem, você participa. Infelizmente, tudo que é bom acaba, e quando é bom mesmo acaba muito mais rápido, como foi a Expo Ruka, tanto ontem, o dia de lojista, como hoje. Foram muito rápidos, acabaram muito, muito rápido. Então eu estou vindo aqui me despedir. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Eu espero que você tenha gostado, foi muito irado fazer esse vídeo, foi muito legal, então eu espero que vocês gostem. Porque isso daqui é incrível, eu espero que eu consiga ter mostrado um pouco do que é esse evento pra vocês. É muito melhor você vir até aqui pra você ver com seus olhos mesmo, pra você participar. Porque não dá pra mostrar tudo na lente da câmera, realmente. Toda a vibe, toda a energia, tudo que se passa aqui. É um dia muito intenso, tem muita coisa. Acaba muito rápido, mas quando você vê o tanto de coisas que você fez, o tanto distante que você visitou, o tanto de coisas que você viu, é algo realmente surreal, algo muito, muito foda. Então muito obrigado mais uma vez. Se inscreva no canal, acompanha nós. Adquirimos coisas muito legais pra fazer review pra vocês. Então vocês vão ver aí bastante coisa. Se inscreva nas nossas redes sociais também, né? Siga a gente nas nossas redes sociais. Então muito obrigado. Agradecer aí a Alana e o André que me acompanharam nesses dois dias maravilhosos aqui na Expo Ruka. A gente se despede desse evento maravilhoso que vai deixar muitas saudades. E até ano que vem, Expo Ruka, que com certeza a gente vai estar aqui. Valeu? Tamo junto, galera. Abraço!